Glória nas tribulações Romanos 5, versículo 3 diz E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações Graças a Deus É alegria Quando entre as pedras de moer esmagadas como uma azeitona Produzem apenas o óleo da gratidão Quando machucado sob o manto da tribulação No processo de separação do joio e do trevo O cristão rende a Deus o precioso grão de toda submissão Ora, este é um pequeno céu na terra Para se gloriar nas tribulações também Este é um alto grau de mudança em direção à semelhança de nosso Senhor Talvez as comunhões usuais que temos com o nosso amado Embora extremamente preciosas Nunca sejam iguais aquelas de que Desfrutamos quando precisamos romper espinhos e sarças Para estar com ele Quando o seguimos para o deserto Sentimos que o amor de nossa união é duplamente doce É uma alegria quando em meio a circunstâncias tristes Ainda sentimos que não podemos lamentar porque o noivo está conosco Bem-aventurado homem que, na mais terrível tempestade Até cavalga sobre a crista das altas elevações mais perto do céu Essa felicidade é a sorte do cristão Não digo que todo cristão a possua Mas tenho certeza de que todo cristão deveria tê-la Há uma estrada para o céu e tudo nela é seguro Mas é no meio dessa estrada Há um caminho especial, um caminho interior E todos que andam por lá São felizes e seguros Vamos falar com Deus Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo No meio de provações e tribulações Ajude meus olhos a focar apenas em Ti, meu Deus Quando minhas emoções estiverem dispersas E meus pensamentos tirarem o melhor de mim, Pai Deixe meu coração e alma correr apenas para Ti Suplico em nome de Jesus Louvo e agradeço e enalteço para todos Sempre, amém E graças a Deus, graças a Deus Não hesite, compartilhe o nosso trabalho Deixe o seu like, o seu comentário Nos recomendem Se inscreva em nosso canal Que Deus nos abençoe abundantemente E graças a Deus